A abertura da 34ª Exposição Nacional foi realmente emocionante. Músicos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais deram um clima especial à festa, que foi marcada pelo sentimento de solidariedade. Com o tema Marchadores pela Vida, a exposição deste ano quis mostrar principalmente que o manga larga marchador pode e deve representar a mudança na vida de muitas pessoas. Para começar a festa mais esperada da raça, cavaleiros e amazonas que participaram da última etapa do Caminhos do Marchador fizeram um desfile de beleza, marcha e muita alegria. Sob o céu do Parque da Gameleira, uma estrutura diferente montada no meio da principal pista. Um telão em LED e em alta definição transmitiu a cerimônia para o público. No palco, músicos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais abriram a cerimônia tocando o hino nacional. Com as bandeiras hasteadas, a exposição nacional começou. Com toda a diretoria presente, convidados e criadores de todo o país, o presidente Magdi Chat fez o discurso oficial e trouxe boas notícias. Uma delas é que o deputado estadual de Minas Gerais, Fabiano Tolentino, foi autor do projeto que institui o dia 16 de julho como o dia do manga larga marchador. Esse projeto está em andamento na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu tenho certeza em curtíssimo prazo de tempo, nós vamos estar lá todos na Assembleia para prestigiar essa grande festa e receber essa homenagem enorme para a nossa raça do cavalo Magda Larga Marchador. Magdi também falou dos projetos da ABCC-MM. É a maior festa do cavalo Magda Larga Marchador. Tem nesse ano uma motivação muito especial, a solidariedade. É um tema de relevância social que nós sensibilizamos. O projeto Marchadores pela Vida, cuja causa abraçamos desde o seu início. A maior festa do cavalo Magda Larga Marchador terá também esse ano uma novidade muito especial, que conta com o nosso apoio incondicional. É o primeiro congresso mineiro de ecoterapia, setor que começa a ganhar força e vulto no nosso país. O presidente também ressaltou a marca que a associação alcançou. Já são quase 11 mil associados. Se a nossa associação é hoje o patrimônio incomensurável, que é, isso se deve à paixão que os criadores devotam ao cavalo Magda Larga Marchador. Ao trabalho realizado pelas várias diretorias que nós assocederam. E a evolução gerente que a raça alcançou. A última exposição nacional da nossa gestão é o sentimento do dever cumprido. O hino do marchador que já foi cantado como samba, em versão sertaneja, tocado na viola e claro, cantado pelo autor Eduardo Araújo neste palco, desta vez foi ao som do violino, da clarineta, do violoncelo e de vários outros instrumentos. Uma versão clássica. Em seguida, a associação fez questão de homenagear os criadores que, infelizmente, nos deixaram nos últimos anos. Eles, que contribuíram para o fomento e crescimento da raça em todos os lugares do país, foram representados pelas famílias. Filho do seu Arzênio, lá da Bahia, se emocionou ao lembrar-se do pai. É um reconhecimento grande do trabalho que ele desempenhou lá no Aras Pau da Rola. Foi determinante para o sucesso, o conhecimento dele, o apoio da família, da equipe e dos amigos, que ele gostava muito de ter a turma próximo dele. A rusticidade e a funcionalidade do marchador foram apresentadas na cerimônia de abertura. O cavalo Vindaval do Granito e o cavaleiro João Luiz, mais conhecido por Juninho, fizeram uma demonstração da modalidade de rédeas. A dupla fez várias figuras de equitação. Mostraram o quanto o marchador é inteligente e obedece com facilidade aos comandos. De ver cavalo do granito, botar por Juninho. Ao final da cerimônia, o motivo pela escolha do tema desta nacional, Marchadores pela Vida. E para encerrar, uma melodia composta especialmente para esta ocasião. Trinta cavaleiros e amazonas ergueram a bandeira da solidariedade. Marcharam em prol da vida. O Manga Larga é sempre pela vida, é sempre pela marcha, sempre para tudo. O Marchadores pela Vida vai ajudar pessoas carentes no tratamento do câncer e na recuperação de dependentes químicos. Hoje eu acho que foi muito gratificante a gente ver que a raça inteira já abraçou o projeto. Isso é importantíssimo para que ele tenha continuidade, que ele tenha cada dia mais força e que ele realmente seja efetivo. Comemoração também para a ABCCMM. A associação completou 66 anos dedicados ao Manga Larga Marchador. Festa com direito a parabéns, entoado no Parque da Gameleira. Um dia diferente para o maestro da orquestra, César Timóteo. É muito interessante fazermos música e ao mesmo tempo observarmos os cavalos, né? Andando, a elegância deles, né? Isso lembra muito a questão musical, né? Mais um dia para ficar guardado na memória dos apaixonados pelo Manga Larga Marchador. Manga Larga Marchador